Vou mostrar a sequência do desfile da Unidos de Leme. Você vai acompanhar os detalhes da apresentação da Unidos de Leme depois de um breve intervalo em cima do fato no Carnaval Regional. Estriçala e porta-bandeiras aqui a Unidos de Leme. Falar com ela aqui, tudo bem? Tudo bem. Você é porta-bandeiras há quanto tempo? Primeira vez. Primeira vez. Primeira vez. Já tinha desfilado aqui no Carnaval de Leme. Primeira vez também. Uma emoção dupla. Muito. E a responsabilidade é pesada para carregar até o fim? É um pouco, mas a gente consegue. Boa sorte. Como é que você chama? Amanda. Amanda. Boa sorte para você, Amanda. Linda, Amanda.